O que eu vou discutir hoje não tem relação direta com a pesquisa que eu faço, ou que alguém faça no departamento, mas são alguns pontos que eu considero importantes e eu tenho refletido sobre isso nos últimos anos. Há dois anos atrás eu fui convidado pela SBQ para fazer uma palestra naquela reunião que foi em Florianópolis e o objetivo da minha palestra foi discutir o impacto de nomes da fisico-química na evolução da ciência moderna e ver também o impacto social dos modelos e teorias que eles criaram. E a partir disso eu comecei a refletir sobre algumas coisas que o professor Aécio, numa escola de verão que ele deu aqui, ele sintetizou como sendo a função do professor reorganizar o conhecimento para que a transmissão de conhecimento de uma geração para outra se dê da forma apropriada. Eu fiquei bem entusiasmado com essa ideia e comecei a refletir sobre isso e basicamente o que eu vou apresentar hoje tem a ver com essas reflexões e com as reflexões que começaram na época que eu fiz esse seminário na SBQ. Então basicamente os objetivos é discutir questões importantes para a formação de recursos humanos vendo fundamentação básica, domínio da metodologia científica e implicações sociais que surgem dessa coisa toda. Então eu vou pegar um gancho em algumas coisas que eu tinha pensado antes e ver o desenvolvimento científico do ponto de vista da cronologia, pegando alguma coisa, fazer um pouco de história, e eu peguei alguma coisa relacionada com as comunicações, transportes. Então se nós olharmos dos vikings até 1417 mais ou menos, que é quando tem a história da escola naval de Sagres em Portugal, a gente vê que o conceito em si de como que a navegação é feita, você tem alguns avanços técnicos óbvios na navegação e navegabilidade dos navios, mas se um viking visse aquilo ali certamente ele reconheceria rapidamente que isso era a mesma coisa que ele usava. Quando nós vamos em 700 anos, temos mais ou menos esse panorama, e quando nós vamos em 400 anos para 1803, que é onde começam os primeiros barcos a vapor, então nós vemos que tem um desenvolvimento conceitual muito diverso em 400 anos, e quando nós passamos de 803 para o atual, a gente percebe que à medida do tempo diminuiu, mas a evolução conceitual de como o equipamento em si é feito, a potência dele, etc., mudou e mudou muito. Então se nós passarmos para a questão da aviação, se pegarmos então o marco 1906, o voo do Santos Dumont com 14 bis, cerca de 60 anos depois do primeiro voo tripulado em torno da Terra pelo Gagarin em 61, oito anos depois já o projeto Apolo chega à Lua, e se nós pegarmos hoje a estação espacial, nós vemos que de 1906 para a atualidade, um desenvolvimento tecnológico e conceitual tremendo. Então se nós pegarmos então as caravelas, das caravelas para a estação espacial hoje, nós vemos que os nossos antepassados tinham uma dependência enorme em produtos naturais, não só para a confecção dos equipamentos em si, como também uma dependência da natureza para a propulsão e a navegabilidade. Enquanto hoje a estação espacial você tem uma dependência, são materiais sintéticos, e a questão de como navega e de como todo o processo é feito, a dependência em relação à natureza diretamente é muito, muito, muito menor. Bom, isso tem, as consequências são óbvias, o domínio das leis naturais, com a mecânica termodinâmica, eletromagnetismo, e mais recentemente a mecânica quântica, recentemente quer dizer, cento e poucos anos, nos permite passar para a produção de novos materiais, e esses novos materiais nos dão oportunidade de acesso a uma série de outras facilidades. Imagina então o que era a comunicação entre dois navios, na época da escola de Sagres, e o que é a comunicação hoje de uma nave espacial, ou de um Voyager que foi para, que está aí navegando pelo universo, ou do robô tripulado que está lá em Marte fazendo experimento e mandando informações para a gente. Bom, esses envolvimentos, além do que eu estou dizendo, tem implicações científicas, econômicas e culturais tremendas. Se nós começarmos a focar a questão do Brasil, se nós pegarmos em 1906, Santos Dumont para realizar o projeto dele, ele tinha que sair do Brasil para fazer a parte toda na França, porque nós não tínhamos nem pessoal técnico para ajudá-lo a construir os seus equipamentos, e nem o material, que era um material muito mais simples, que era tecidos e etc, etc. Então em 1906, nós estávamos nessa situação. Então essa aqui é uma foto de um Embraer ERJ-145, fabricado obviamente pela Embraer, voando pela British Airways. Então em questão, em 100 anos, nós tivemos uma mudança considerável no panorama da tecnologia nacional, em função de tudo isso. Nós pensamos então nos aspectos culturais, em 1906, tudo que o Brasil fazia, vamos pegar as ferrovias, era tudo importado, deu do trilho, até se você vai em Rio Claro, para a estação partos dos tijolos, que não havia, era da Inglaterra também. Então em 100 anos, o domínio da técnica permitiu uma série de implicações científicas, econômicas, obviamente, e culturais. Bom, então eu começo a discutir questões que cada vez eu vou centrar mais na formação de recursos humanos. Como foi possível que um país periférico na produção de tecnologia, que era o Brasil na década de 50, totalmente periférico, embora existisse no Brasil pessoas com domínio de ciência considerável, mas era um país periférico na produção de tecnologia. Como foi possível atingir esse estágio de hoje ter a terceira companhia mundial na exportação de aviões, que são equipamentos de alta tecnologia agregada? Bom, então eu vou fazer um resumo de cenários. E dentro do resumo que interessa, eu vou pegar, por exemplo, a fundação do ITA na década de 50, que foi um trabalho fantástico do Marechal de Arcas e Miro Montenegro, que ele fez um império para o Pêro dos Estados Unidos antes da fundação do ITA e quando ele, ele e outras pessoas, obviamente, fundaram o ITA, ele fundou com um foco muito específico. Quer dizer, o ITA tinha um foco naquilo que ele queria fazer e objetivos e méritos. Ou seja, ele foi fundado para ser uma instituição para fazer ensino e pesquisa do mais alto padrão possível de ser atingido à época. Então, ele foi, nas palavras do Marechal de Arcas e Miro, ele foi fundado para ser o MIT brasileiro. Então, o objetivo, o foco e o foco no mérito é algo exatamente muito, muito presente nessa situação. Então, se nós pegarmos a fundação da Embraer em 1969, que é consequência direta, né, dos recursos humanos formados pelo ITA e CPA, nós temos aí alguma coisa que vai para o encontro, parte do que eu estou dizendo desse seminário, que é educar para agregar valor. Se nós pegarmos o faturamento da Embraer em um ano, ele equivale ao orçamento do ITA de mais ou menos 102 anos. Isso está lá na página da Embraer. Você vai lá e vê que mais ou menos equivale. Quer dizer, o que o Embraer fatura em um ano paga o investimento do ITA de 100 anos. Então, você educar para agregar valor é algo que tem um retorno tremendo. Então, isso tem várias implicações. Talvez os professores, se usarem esse tipo de argumento, não tenha que fazer greve para a Avenida Paulista. Você pode tentar começar a convencer a população através de outros argumentos. Porque esses argumentos, os argumentos do desenvolvimento da técnica e da educação estão do nosso lado. Bom, não só isso. Nós pegamos, além da Embraer, o motor a álcool, consequências sociais e econômicas tremendas, que foi desenvolvido pelo Urbano Ernesto Stamf, que foi formado na primeira turma do ITA, a primeira turma de engenheiro formada pelo ITA, ele foi formado por esse pessoal. E de 73 a 76, no CTA, ele desenvolveu o motor a álcool. É interessante ver que educar para agregar valor está no cerne dessa questão toda. E tem uma questão interessante, que a tese do Urbano Ernesto seria, a tese de doutorado dele seria o motor a álcool. Uma tese, obviamente, altamente consagrada. Mas ele sofreu, o carro dele capotou, teve algum acidente, ele perdeu o material todinho. o datilografado, que na época, não tinha os editores de texto. Não sei se vocês sabem disso, nunca existiu. Editor de texto é uma coisa que não sempre existiu. Então, ele perdeu tudo e não defendeu a tese. Então, é muito interessante. Tem tantas teses defendidas por aí, mas ele não defendeu a tese de doutorado dele, que era sobre o motor a álcool, porque ele perdeu o material datilografado num acidente de carro que ele teve. Por que que o modelo ITA-CTA, que é um modelo de tremendo sucesso dentro da produção de recursos humanos brasileiros, não é um modelo propagado e discutido, etc, etc. Deveria ser contado em quadrinhos, está certo? Em cada esquina que você fosse, deveria ter, esse exemplo deveria estar sendo mostrado. E, na verdade, esse exemplo é escondido. Por que que isso acontece na nossa comunidade? Bom, mas vamos, ao que nos interessa, vamos para a química. então vamos ver o desenvolvimento científico e tecnológico na química, obviamente tem vários atores, vários atores, muitos, mas para aquilo que eu pretendo discutir, que é a agregação de valor, eu vou pegar o que eu fiz, que foi a apresentação da contribuição de Boltzmann para isso tudo. Então, Boltzmann, que tem um livro muito importante para ele, que é o homem que acreditou em átomos, foi talvez o primeiro cientista, realmente cientista mesmo, a colocar nos seus modelos a existência dos atos, isso já em 1872, tanto é que o Boltzmann foi proibido, foi proibido pelas revistas da época de colocar o termo, quer dizer, a questão do ato nas suas publicações. Ele podia se referir àquilo como se se refere a um gnomo, uma coisa inexistente, mas os atos, enquanto entidades reais para ele explicar o comportamento da matéria, os editores não permitiram que ele fizesse isso. Então, uma da, de uma passagem de um paper do Boltzmann de 1872, que eu acho que para mim tem consequências tremendas no que nós entendemos hoje como a ciência de materiais ou o básico para a relação entre estudo e propriedade. Quer dizer, as vezes que rege o comportamento macroscópico podem ser obtidas a partir de médias estatísticas apropriadas realizadas em modelos atomísticos, que é a nossa maneira de ver a natureza hoje. nós queremos entender o comportamento macroscópico a partir de modelos atomísticos, mas isso foi expresso pelo Boltzmann de uma maneira matemática e através de equações em 1872. E a famosa equação dele que relaciona a entropia com distribuição, que está aí, e a partir daí você tira todas as relações termodinâmicas a partir de modelos atomísticos que nos permite calcular lá o ômega. Bom, isso tem consequências tremendas porque a química desde 1800 e alguma coisa ela é uma atividade de sucesso. Então, pegando algum outro exemplo, eu peguei o exemplo do Perkins, que o Perkins foi a descoberta do Corante, eu acho que nós podemos fazer uma analogia entre o Perkins mais ou menos e o Steve Jobs. Ele foi mais ou menos o Steve Jobs da época, ele era estudante de graduação, viu que ele estava perdendo tempo na universidade, resolveu largar tudo e seguir as ideias dele e não terminou a graduação, não contou para ninguém o que ele estava fazendo porque ele achou que ele ia pegar a ideia dele antes dele desenvolver. Desenvolveu basicamente a ideia dos Corantes trabalhando no fundo da casa dele e veio a criar uma indústria de alto sucesso. Então, a obtenção do Corante a partir de produtos muito baratos, ou seja, agregação de valor através da ciência permitiu que riquezas e riquezas fossem criadas. Então, a indústria baseada na ciência pode mais ou menos estabelecer em 1856 que foi mais ou menos quando o Perkins começou esse trabalho em larga escala. o Perkins o Perkins Obrigado.